Oi e aí amigos do canal tudo bem com vocês agora nasa vem sistema aí do amigo Ricardo Amorim Figueiredo de Ribeirão Preto São Paulo ligando 3300 watts em placas em controladores de carga PWM e aí conseguiu baixar seu consumo de 800 kilowatt mês para 200 kilowatt mês utilizando seu sistema de energia solar off-grid baseado nessa configuração que a gente falou vamos dar uma conferida aí no sistema do amigo e depois voltando aqui mas antes te peço se inscreve no canal ativa o sininho para receber as notificações que quando o vídeo subir participar do salto com a galera gostando aí da galeria de vídeo aula do nosso canal tá com o like tá com o like Boa tarde galera aí pessoal do canal do Tarcísio hoje eu venho apresentar aqui meu cantinho e sisteminha que eu chamo de híbrido com no brick bom é isso aqui é o meu quarto o que tá ligado agora aqui tem um aquário de mil litros com pomba tudo então depois eu mostro o que tá ligado agora o consumo diário é só não uso ar-condicionado ainda porque os no breaks meus é apesar do teste cara se você sair da bivolt é selecionado ele não aguenta dar o pico de partida por mais que seja um teste era 2200 ele não vai dar o pico de partida do ar então ainda não uso ar mas tá aqui ó aqui eu uso para monitorar eu não uso ainda o pwm tem uma perda mas eu ando preferindo investir primeiro em placa depois ou eu coloco um ppt tempo porque aí eu acredito que quando eu pegar a perca eu vou ter eu vou ter sobra nublado é o que eu penso né então tá aqui no momento tô consumindo 1.100 1.200 watts tô gerando 1.600 tá descendo 55 amperes e eu tenho 75 de placa já vi descer mais de 80 mas por especificação de cada placa tem 7 amperes e meio cada são 20 75 amperes então tá aqui aqui eu deixei um pwm só para me monitorar e os outros estão embaixo ele esquenta mas como os outros tem ventoinha aqui tem mais a a gambiarra solar são mais três pwm aí eu bolei uns barramentos aqui aqui tem o chante do do atinto tem ventilação nos três então o quarto não esquenta tanto por isso que senão ficaria feio em cima da mesa aqui tem duas bateria que tem duas baterias que eu tô no que são do meu carro que não tô usando então deixei aqui as duas e aqui tem mais quatro 850 3 mouro e uma zeta e aí eu tenho os voltinhos cada um e ali tá quase flutuando já já flutuou a minha mãe já deve ter usado a máquina de lavar a geladeira ninguém tava mexendo mais então não tá dando pico aqui eu tenho um frigobar tá ligado também tem um aquário agora vou mostrar as placas e ali eu tenho 18 placas ali tem mais duas e mais duas do outro lado pretendo comprar mais umas 10 ainda e espalhar por aí aproveitar o sol que o sol nasce de lá e agora ele tá bem em cima da placa então agora é o horário de pico de manhã fica meio precário a geração comparando com o consumo porque o sol nasce atrás das placas então eu vou colocar mais algumas pela de lá agora vou mostrar o que tem ligado pela casa na entrada da casa tem o portão eletrônico quando eu abro ele ele tá ligado no break sms e ali tá o consumo dele 1500 abriu parou agora vou fechar o portão o portão fechou e o consumo caiu aqui na sala tem esse aquário e aí tem uma uma 40 um roteio tem um computador aí não fica tudo ligado porque não vai ter ninguém aqui então se sair do quarto via pra sala desliga lá troca figurinha né o off grid não é para abusar assim também aqui no quarto da minha mãe tem uma 46 e uma 32 e um dvr ali aqui são duas tv bem moderna as duas não dá 100 watts então o consumo aqui quase não conta aqui eu tenho o quarto do meu filho são três monitor são dois de led e dois de lcd e um de lcd são duas tv e um monitor ali tem um pc gamer dele também tem uma fonte uma fonte evga 450 e uma gt6 1050 e tem um aquário dele tem uma bombinha sb2000 consome tem 30 watts e aqui puxa um pouquinho mais aqui na cozinha tem mais uma 40 polegadas lcd que queima os lcd eu coloquei uma fita led nela mas ainda é comum com uma fita led mais forte aqui eu tenho uma tomada que vem lá do break sms que eu ligo a sanduicheira ou uma outra coisa a mais a geladeira da cozinha vem esse fio também que vem lá do no break que liga a geladeira na área de serviço vem esse outro fio que liga a máquina de lavar que também vem lá do no break sms e ali embaixo eu esqueci que tem mais um receio que eu toco os alto-falantes aqui do meu criado mudo são dois alto-falantes dois db de 800 rms e aqui é o sistema eu chamo de híbrido porque a plaquinha de automação lá tira e põe no break da tomada através do relé de contato ali 24 volts e o no break carrega a bateria né são dois no break de 24 volts com 750 ampere de bateria e encerra o sistema com 24 volts e o no break leva até 28.8 em 6, 7 horas carrega a bateria e ele para então encerra o sistema 5, 6 horas da tarde dependendo da do consumo e das 6 até umas meia-noite já tá carregado então chamo de híbrido porque carrega de noite e numa queda da companhia tem bastante autonomia na casa inteira e é isso aí bastante coisa ligada e tá aí já já flutuou bom, tá aí o sistema vou encerrar por aqui muito bom, muito feliz com o sistema ah aqui já ia esquecendo aqui eu anoto a geração todo dia todo dia eu venho anotando oito quilowatts, seis quilowatts, nove quilowatts oito, dez, dez, doze aqui eu tenho anotado todos os quilowatts todos os dias aqui eu anoto tudo que eu faço no sistema o dia que eu coloquei a geladeira o dia que eu coloquei a máquina lavar né tudo que eu faço no sistema acho que é bom a gente tá fazendo isso aqui porque um dia como eu reduzi o consumo drasticamente de 800 com o de luz pra 200, 250 já sofri uma vistoria e não pegaram nada mas eu acho que a gente ter isso aqui é vantagem mal não faz a gente anotar e filmar também igual a gente tá fazendo aqui então tá aqui uma ressalva nada contra o TS-Char mas o SMS tem muito mais eficiência a construção é bem melhor e o TS-Char é uma plaquinha desse tamanho bem sem vergonha e o SMS é uma placa um baita de um transformador uma placa acredito que se ele fosse 220 ele daria conta de ligar o ar condicionado pico de partida porque ele aguenta o pico de partida do frigobar o pico de partida da geladeira o pico de partida da máquina lavar às vezes tudo junto ele aguenta o pico de partida então vou atrás de um desse 220 ou até um no break de uns 10 KVA fase fase 110, 220 que aí já fica mais profissional o esquema e continua híbrido quero deixar um abraço pro nosso professor sem ele a gente teria um conhecimento mais limitado então obrigado abraços chegou 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 meu povo hora do salve e aí gostaram do sistema do amigo relembrando 22 placas 22 ou 20 acho que foi 22 que ele falou se não foi 20 ou 22 placas de 155 watts acho que foi 20 20 pessoal 20 placas porque ele falou 18 num canto e mais duas lá no outro cantinho se eu não me engano de 155 a 2 no break um de 2400 real 2200 VA controladores PWM depois ele vai mudar primeiro está investindo em placa e aí a escolha do amigo tem que respeitar quando ele quiser e puder vai lá e troca pelos MPPT e aí vai aumentar a eficiência vai diminuir o desperdício mas já tá usufruindo importante é isso montou seu off grid começou a economizar tá usufruindo tem autonomia falta energia não fica no prego muito bom parabéns amigo muito obrigado por ter enviado aí o vídeo ao canal para encorajar os outros amigos aí que estão montando seu sistema dá certo ou não dá certo tem que meter as caras para montar e garantir aí sua autonomia agora vamos ver quem for os três primeiros ligeiros aí acaba bom que chegaram primeiro no vídeo anterior e garante de seu salve nosso amigo Marinho disse ele para vocês manda um salve para o meu amigo galego lá em barreiras que está agora sempre sentindo off grid com as plaquinhas dele lá no inversor híbrido e disse não faça nem concessionária na porta sempre sentindo off grid grande abraço a Marinho e ao galego nosso amigo Júnior de poços de caldo peraí 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 valeu um amigo lá de Ipiralena em São Paulo não deixe de visitar o canal da Jo que coisa boa cura boa tem lá e nosso amigo Jairo de tapipoca lá no Ceará grande abraço para os vídeozinhos aqui ou na tela final dê uma ajudinha clica aí nesses vídeos da tela final vai deixa aí rodando aí para ajudar o canal que ainda não estamos aqui apesar de uma dor valeu valeu